Olá, meus amigos, tudo bom? Meu nome é Alexandre Tavares, eu sou analista de SEO da empresa 7Play e eu tô aqui com o livro do meu amigo Paulo Macedo e é um livro super top, cara. Tô lendo aqui já faz toda a metade desse livro, mas já me deu muitas dicas pra montar um artigo, montar conteúdo, geração de conteúdo. As dicas que eu tô vendo aqui nesse livro têm me ajudado bastante a criar um conteúdo, porque, assim, são poucos, são áreas pontuais, né, pra você ter ideias de como montar um conteúdo bacana, de qualidade, e eu tô gostando muito, porque como eu trabalho com SEO, as formas de dicas de otimização, de post, então tem muito conteúdo bacana aqui que tá me ajudando a montar essa estrutura e montar o meu blog, montar um artigo, um conteúdo bacana, relevante, não só pra posicionamento de SEO, né, que também tem muita dica sobre isso aqui, e pra montar conteúdo de postagens pra Facebook, então eu tô gostando muito, parabéns, Paulo, é sucesso, o teu book tá fazendo sucesso aí, vai vender muito, cara. Obrigado e valeu pelo presente.